Seguindo com o nosso sistema, vamos criar o formulário para mudar a senha. Então, vamos aqui no pacote formulários, botão direito, novo. Vamos aqui criar um jdialog, não tem aqui, vamos em other, que é outros, aqui swing forms, e ele está aqui, jdialog form, vamos dar next, vamos aqui colocar frm, pode ser assim, trocar senha, certo? É, pode ser isso aí, trocar senha, finished, já temos aqui, não precisa ser muito grande aí este formulário, é simplesmente aí para mudar a senha, vamos deixar mais ou menos desta forma aqui, Eu vou fechar todos os outros aqui, para a gente não confundir, legal, e tá bom, e vamos aqui no usuário, cadê, 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 não, login, é, vou fazer o seguinte, vou copiar tudo isso aqui, contra o C, Vou fechar novamente, vou dar um CTRL V, aqui dentro, isto, tá bacana, e agora é só organizar aqui, esta foto aqui, eu vou mudar esta foto, vamos vir aqui em ícone, Lembrando que a gente já tem o ícone, tá pessoal, eu já tenho aí dentro da pasta, é, eu tenho uma aqui, cadê, troca user, vamos trazer para dentro da pasta imagem, isto aqui, vou usar esta daqui, ok, é, vou aqui, podemos deixar desta forma aí, bacana, deixa eu só, é, organizar aqui, E isto, tá bacana aí, o que a gente vai fazer aqui, vamos aqui, é, mudar alguma coisa aqui, os labels, por exemplo, aqui é uma caixa de texto, então eu vou deletar, vou pegar este aqui, CTRL C, porque ele já é um campo de, de, de senha, né, então ele já tem ali os pontinhos para a gente, Então aqui, eu vou colocar como, pode ser assim, senha, é, a senha atual, né, porque a gente, é, vai mudar, então a gente vai precisar, da senha atual, então, senha, podemos colocar assim, atual, tá, Deixa eu só, mexer aqui, para ficar legal, e para a gente trabalhar, então, senha atual, essa daqui, a gente pode colocar como, a senha nova, né, então, é, nova senha, vamos aqui no text, então, é, podemos colocar aqui, senha nova, isto, E depois, e depois, a confirmação, também, é, legal, a gente colocar, então, vamos, por aqui, então, é, confirmar senha, é, que que a gente vai fazer aqui, vamos, propriedades, enable, ou seja, resizable, vou desmarcar, para a gente não, é, mexer no resize, aqui, do, é, formulários, vamos executar, Deu um erro aqui, ah, tá, tá, porque a gente ainda não tem nada aqui, a gente não tem método nenhum, mas podemos visualizar aqui, então, ficou desta forma aí, o que que a gente vai fazer? É, vamos mudar aqui, já, é, vamos mudar aqui, já, o título, de uma vez, deixa eu, organizar, isso aqui, então, em title, cadê title, title, aqui, vamos colocar, é, sistema, trocar, senha, isto aí, pronto, tá bom, assim, é, visualizando, novamente, isso aí, bacana, tá, perfeito aí, Vamos salvar, temos também que chamar ele lá no nosso principal, né, só que ele tá marcando um erro, deixa eu vir aqui, deixa eu vir no código aqui, ah, tá, ele tá marcando um erro aqui, porque a gente copiou do outro, né, então, vamos, apagar tudo isso aqui, que a gente não vai precisar agora, então, tudo, tá, legal, executando, Vamos aqui, vamos aqui, é, chamar ele, não vou entrar aqui, vamos vir aqui no principal, vamos vir aqui, em design, e aqui, pra terminar o vídeo, trocar senha, duplo clique, e vamos aqui, então, é, vamos criar o nosso objeto aqui, vou colocar frm, o que? Trocar senha, isto aí, pronto, vai ser igual, é, vamos pôr, m, senha, m, s, senha, isto, pronto, vai ser igual, o que? Anil, o que? frm, trocar senha, isto aí, vamos passar aqui, diz, isto mesmo que eu quero, check, aqui, o root pen, check in, enable it, isto aí, perfeito, ponto e vírgula, vou também aqui, pedir que ms, é, senha, não é isto, isto, ponto, set, visible, Aqui, aqui, a gente vai colocar como, é, root pen, check in, enable it, isto aí, perfeito, tá, pronto aí, então, vamos salvar, vou executar, para terminar este, é, este vídeo, então, 3, 1, 2, 3, vamos entrar, Vamos aqui, trocar senha, e já temos nosso formulário, aqui, está, desabilitado, porque a gente desabilitou, né, deixa eu colocar aqui, para ficar legal, para visualizar, e aqui, se eu clicar fora, aqui, ele é um modal, aqui, tá, por isso, eu fiz a escolha, lá, do jdialog, é, form, Que é o modal, aqui, tá, bem, então, vou ficando por aqui, volto com outro vídeo, um abraço, tchau, 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 Tchau.